Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha canequinha, olha, tá bom, eu amo, lindíssima, né? Ih, batonzinho. Hoje eu vim falar o que chegou na caixa Avon. Então assim, vou falar já de um produto assim, não sei se vocês sabem, mas a Avon vem de coloração, gente, olha aqui. Ela super cobre o cabelo branco, máximo a cor e promete brilho. E é verdade, tá? Ela tá R$11,49, isso aqui é de uma cliente. E ela falou que super cobre o cabelo branco, tá? Tô com a promoção ainda do sabonete íntimo, que sai os dois, R$21,98, os dois, tá? Tô aqui também, que chegou, ó, tô com os três Luisa Brunet, Luisa Brunet Intense, é o Del Parfum, R$51,90. O Luisa Brunet, aquele tradicional R$51,90. E o Luisa Brunet, que é aquele mais suave de todos, é o R$49,99. Também tô aqui, ó, com todos os sabonetes da linha Encanto. Todos. Ó, Zizinho, o Homem Sazuzinho, gente. Esse aqui é da Cliente também, tá? Todos da Cliente. Tá R$15,99 cada caixa, tá? E ele vem com quatro sabonetes. Tô também com os dois Farway, Farway tradicional, R$59,99 e o Farway Royale, R$59,90. Gente, eu vim mostrando só isso mesmo hoje, tá? Ó, esse aqui é o Victory, ele tá R$55,99. Esse aqui, ó, ele é o Parfum, tá? Esse eu não experimentei ainda não. Comprei no kit, né? Quando eu provar, aí, né? Mostro pra vocês. Comprei sacolinha também. Amei esse modelo novo. E é isso. Até o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo eu mostro mais, mais produtos, tá bom? Obrigado e fique aí, ó, com a minha canequinha da Avon.